De segunda sábado ao meio-dia, o JPB Primeira Edição apresenta os principais fatos do dia no Estado. Além de oferecer serviços e soluções para a comunidade, através de quadros como o Calendário JPB, Chefe JPB, é da família, JPB Móvel, qual é a boa, saúde, tá na moda, tábua das marés e vamos trabalhar. O JPB Primeira Edição tem a apresentação de Bruno Sacaui na TV Cabo Branco em João Vessoa. E Denise Belmiro na TV Paraíba em Campina Grande.